Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu quero te convidar a me acompanhar nessa receita Uma amiga minha mineira me ensinou essa receita, gente, e aqui todos nós nos apaixonamos por essa receita Com o arroz branco, é a receita perfeita Recomendo essa receita, ela é maravilhosa O impossível dessa receita é você não se apaixonar como nós nos apaixonamos aqui em casa E aí vamos lá me acompanhar na preparação dessa delícia E para dar início a minha receita, eu coloquei aqui em uma panela 800 gramas de batata de casqueio, cobrir com água E agora coloco uma colher de sobremesa rasa de sal Esse sal é bem a gosto Enquanto as minhas batatas cozinha, aqui eu tenho meio quilo de carne moída Que vou temperar a meu gosto e a meu modo Vou colocar um pouco de sal Cortei uma cebola roxa e uma branca pequena Coloco aqui e vou colocar também um pouco de chimichurri Uma vez que esse tempero já é um tempero completo Agora só vou envolver essa carne junto com esses temperos Envolvi tudo muito bem envolvido Agora vou pegar essa carne Essa receita foi uma amiga que me ensinou E que rapidamente conquistou o paladar de todos aqui Fiz nove partes dessa carne moída E aí ó, acabou de cozinhar a batata Tá bem cozida Escorro E aí vou colocar em um recipiente Que me dê condições de amassar essas batatas E aqui eu vou colocar duas colheres De sopa bem generosa de manteiga ou margarina Isso é bem a critério É um modo simples de preparar a carne moída Mas que é uma delícia Hoje sendo domingo Então eu resolvi fazer essa receita Para que vocês possam colocar essa receita no cardápio de vocês Que ela é maravilhosa Para o almoço de domingo Para o jantar em família Vou colocar uma colher Chimichurri com pimenta Para deixar essa batata bem saborosa Vou colocar também um pouco de coentro Essa batata aqui na verdade você tempera a seu gosto e a seu modo E um pouco de cebolinha E aqui eu vou envolver essas batatas Essa margarina E esses temperos como eu disse Essa batata você tempera a seu gosto e a seu modo Cada um tem um gosto Cada um tem um modo De preparar Aí vou dividir essa massa em nove partes Porque fiz nove partes de carne Então vou dividir aqui também em nove partes Dividir em nove partes Dividir em nove partes E aí vou pegando uma parte dessa Faço uma bola Faço isso Pego um pedaço Pego um pedaço da carne Coloco aqui Vou fazendo isso aqui Fiz isso Vou colocando aqui no meu recipiente E de igual modo Eu vou fazer com os demais Pego mais um Junto Aqui bem junto Depois faço isso Depois faço isso Aqui ó Ficou uma parte pra um E uma bolinha E uma bolinha de carne Então o que eu vou fazer Vou dividir Então vou dividir ó Essa parte aqui Pra fazer duas menores Pra caber no meu recipiente E de igual modo Vou dividir essa carne aqui ó E fazer duas bolas menores Pra que possa caber Toda no meu recipiente Daí eu pego Essa aqui E faço Duas menores Eu dividi em nove Mas como meu recipiente Não coube Então eu vou fazer dez Porque faço duas menores E aí Cabe no meu recipiente Tranquilo E faço duas menores Pelas menores Vai caber todas Aqui no meu recipiente E agora é só levar Ao forno Que está sendo Pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente Trinta minutos Essa minha receita Passou trinta minutos No forno E agora Eu vou colocar Um pouco De maionese Aqui por cima E vou levar Ao forno Por mais cinco minutos E a minha receita Fica magnífica E agora É só levar Ao forno Por cinco minutos E volto Já com vocês E aí pessoal Deixei passar Cinco minutos Essa maionese Deu uma esquentada Legal Por cima Dessa carne E essa é a hora Que a minha receita Já está pronta Se você for Pincelar A forma Você coloca Duas colheres De sopa Rasa De manteiga Ou margarina Na sua massa Caso seja Duas colheres De sopa Generosa Não precisa Untar A forma Se você gostou Desse conteúdo Do dia de hoje Eu te convido A inscrever-se no canal Deixar teu like Compartilhar Essa receita A dar essa força Para o crescimento Do canal Gratidão A cada um De vocês Por estar aqui Por curtir Por compartilhar Pela força Que vocês Têm dado Para o crescimento Do canal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau